Ora quarenta, quarenta e um, quarenta e dois! Oh! Estás aí! Bom, chegámos ao vídeo número quarenta e dois desta turné de 365 vídeos e achei que seria interessante, se calhar nesta fase que há muitos vídeos que estão para trás que provavelmente não tiveste a oportunidade de ver, seja porque razão for, seja porque não te chegou o mail lá do cacho correio, porque nós não enviamos, só enviamos um por semana, ou seja porque qualquer motivo, pelo tempo, seja o que for. E então o que é que nós vos lembrámos? De fazer uma compilação dos primeiros trinta vídeos para poderes ter um overview, para teres uma visão geral e poderes clicar para aquilo que achares que é interessante para ti. Por isso deixo-te com assim, muito rapidamente, os trinta vídeos, pequenas passagens durante os próximos cinco a seis minutos, ok? Por isso, espero que gostes! Enquanto outros choram, outros vendem lenços de papel para aqueles que choram. Como é que, mesmo tendo concorrentes que podem ser muito poderosos, como é que vocês podem aproveitar algo deles para proveito próprio e assim se arrepolar de combater a concorrência. Se queres ir rápido, vai sozinho, mas se queres ir mais além, mais longe, vai acompanhado. Ah! Ora bem, aquilo que vocês acabaram de ouvir é um Kiai. Será que tudo importa? E a minha resposta é não. Façam uma coisa de cada vez e de forma que estejam altamente concentrados e assim vão fazer rápido e de forma eficiente. Como ir do ponto A ao ponto B sem desmotivar? Ok. O que é que eu posso aprender daqui? E como é que fazes? Muito simples. Tenho o meu telemóvel. Pensem bem, como é que eu posso sair da minha zona de conforto? Como é que eu posso conhecer novos clientes? O anúncio é feito de forma completamente fora da caixa, completamente out of the box. A ideia é que nós não podemos, não podemos deixar de aprender. Como não tenho informação suficiente, vão pela prova social. Hoje a minha pergunta é, será que realmente precisamos de ser autodisciplinados? E a minha resposta é, não. Se porventura estás sempre a procurar ter uma vida balanceada, o meu conselho é, esquece isso. Nós dizemos as coisas e não olhamos para a perspectiva com que realmente devemos olhar. Perdão. Na casa de banho, o chuveiro se funciona bem ou não? Quando isso acontece é sinal que vocês muito provavelmente estão no bom caminho. Se vocês conseguirem fazer meditação, a vossa concentração sobe de que maneira? Faz com que haja uma aceleração no caminho do vosso sucesso. A antecipação é um dos gatilhos mentais mais poderosos, muito fortes, que faz com que leve as pessoas à procura. Quando pensamos mesmo grande, novas coisas se abrem, abrem novas possibilidades, o nosso cérebro fica expandido, a mente expande-se. Vai-vos quebrar o padrão de sentirem-se completamente nervosos. Vocês tenham o cuidado de serem acompanhados por um bom contabilista ou contador. Nós costumamos dizer, muitas vezes, que o segundo é o primeiro dos derrotados e, portanto, todos nós almejamos de ser melhor. Normalmente, dizem estatísticas, apenas 3% do nosso mercado está à procura do nosso produto. Eleva os teus standards. Eleva os teus standards de forma a que possas ter uma vida muito melhor profissional e pessoal. Por trás de cada e-mail está uma pessoa e essa pessoa interessa-vos completamente. Basicamente, uma oferta irrestível é quando realmente o teu cliente compra sem pensar, ou seja, nem pensa duas vezes, ele simplesmente compra e mais nada. E, para vocês melhorarem a vossa oferta, aconselho-vos a inscreverem num workshop que vai ser ministrado por um grande amigo meu, eu chamado Eric Rocha, ele é o top marketing no Brasil em termos de marketing digital e aconselho-vos vivamente a inscreverem-se neste workshop. É gratuito, é online, podem ver a qualquer hora, em qualquer dispositivo e basta clicar aqui no link em baixo ou no link em cima para se inscreverem. Só tem que colocar o vosso mail e seguir as instruções que vocês acharem, as instruções que eles vos vão dar. Depois disso, a partir do dia 2 de Maio até ao dia 15 de Maio, vocês vão ter videoaulas, as casas tuas vão ter imensas coisas que têm que obrigatoriamente, se vocês são empreendedores ou são aspirantes e empreendedores, têm que obrigatoriamente fazer, ok? Por isso espero que tenham um grande dia, cheio de força, com muito sol, tal e qual como está aqui, com um céu absolutamente azul e absolutamente fantástico e com muito Ki. Adeus! Tchau! 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 Tchau!